Josué Capítulo 11 Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Azor. E ele mandou mensageiros aos seguintes reis. A Jobado, rei de Madom, aos reis de Sion e Aksaf, aos reis da região montanhosa ao norte, aos do vale do Jordão, ao sul do lago da Galileia e aos da planície do litoral, perto de Dó. Também enviou mensageiros aos cananeus dos dois lados do rio Jordão, aos Amorreus, aos Edeus, aos Perizeus, aos Jebuseus da região montanhosa e aos Edeus, que viviam ao pé do Monte Hermon, na terra de Mispa. Eles foram com todos os seus soldados, um exército com tantos homens quanto são os grãos de areia da praia do mar. Tinham também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis juntaram seus soldados e acamparam perto do riacho de Meron para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué, Não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você aleijará os cavalos deles e queimará os seus carros. Assim, Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa, perto do riacho de Meron. E o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até Grande Sidon e Misraefote Maim e até o Vale de Mispa, a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Josué fez como o Senhor havia mandado. Alegiou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Então Josué voltou, tomou a cidade de Azor e matou o seu rei. Nesse tempo, Azor era o mais poderoso de todos esses reinos. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e os seus reis. Matou todos, conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre ruínas, a não ser Azor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com o gado dessas cidades. Mas todas as pessoas foram mortas. Não ficou ninguém vivo. O Senhor tinha dado essas ordens ao seu servo Moisés. Moisés as deu a Josué e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região sul, toda a terra de Gozém, as planícies de Judá, o vale do Jordão e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Essa região ia desde o Monte Alaque, perto de Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do Monte Irmão. Josué matou todos os reis desses lugares nas guerras que fez por um longo tempo contra eles. Nenhuma dessas cidades fez acordos de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde moravam alguns Eveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades temassem em lutar contra o povo de Israel para que assim fossem completamente destruídos e mortos, sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas, em Hebron, Tebir, Anabe e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e destruiu as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel. Somente alguns continuaram a viver nas cidades de Gaza, Gate e Asdote. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e adeus aos israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte a cada tribo. E assim a guerra acabou. O Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e 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 a terra. A Moisés, Josué tomou a terra e 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 Obrigado.